15 horas e 21 minutos, dia 23 de março de 2015, Magidão Tietê, São Paulo capital, Ponte do Limão, sentido Ayrton Senna, sentido Norte. Estamos na sequência do terceiro vídeo. Estamos na Magidão Tietê, na pista central. Como no vídeo 2, disse que estava ali congestionada, passamos para a pista central. Vários vendedores ambulantes, embora já foi tirado, eles tiram muito, mas eles insistem. Dá muito dinheiro vir vender na Magidão Tietê, porque é um... Dá um fluxo muito grande de veículo, de pessoas. São milhares de pessoas passando ao mesmo tempo. Talvez está com sede, está com fome, está no trânsito. Então o pessoal vem vender muito aí, amendoim, água, refrigerante. E é proibido, mas eles vêm. Fiscalização não dá conta. Você vê como há uma grande mudança, né? Há pouco, 20, 30 minutos atrás, falavam que estava tudo liberado a marginal. Ela já não está como era... É muito rápido. Ela, a qualquer segundo, ela muda totalmente. Em São Paulo, o cara dá certo, ele entra. Não fique duvidando, não, porque... É um... Um paradigma, é um costume do pessoal aí que... Vamos passar agora para a pista, para a faixa expressa. Estamos aqui na ponte da Casa Verde. Esse barulhinho que vocês escutem é barulhinho de mensagem. Já deu uma ziquezira aí. Estava tão bom, né? Isso é normal, é de prática. Um pouquinho nós saímos. É só mais um trechinho aqui perto da... Da ponte da Casa Verde aí. E a gente já acaba liberando. Vou passar para a expressa agora, que acho que a central travou. Mantenha-se à esquerda para a pista expressa. Você dá sinal, o cara, ele sobe por cima do meio fio do barranco, mas não segura para você colocar. Então é aquela coisa, né? Os automóveis, eles não têm o mínimo de respeito para o caminhão. E vice-versa, né? Mantenha-se à esquerda para acesso rodovia Presidente Dutra. Mantenho! 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 É isso aí galera, isso aí é o trânsito marginal aí pra vocês verem, é um trânsito, estamos aqui no arco da Seagesp, próximo a ponte das bandeiras, estamos chegando aqui próximo a rodoviária, a rodoviária do Tietê, devia ter ficado lá no central, aqui o Waze está querendo me levar pra Taubaté pela Dutre, eu não vou pela Dutre, eu vou pela Ayrton Senna, Carvalho Pinto, aqui possui esses refúgios aí pra parada de emergência, né, esse horário é muito caminhão ainda no marginal, aqui do meu lado esquerdo aqui eu tenho o São Bódromo, replantado muito a vegetar, olha o Google ali ó, Google Street, vou sair no Google, no Google Mapa, esse carrinho que vocês estão vendo aí na frente aí ó, é o que filma aí, que faz o Google Mapa ó, tá vendo, dá até um tchauzinho lá ó, vou aparecer no Google Mapa na próxima edição hein, essa câmera aí filma 360 graus lá ó, fica o tempo inteiro captando ó, esse carrinho aí que faz o Google Mapas, quem tem o Google Mapa a gente sabe do que eu tô falando né, tô na próxima edição aí jogando marginal lá, vai aparecer o Jairzão lá no Google Mapa lá, e eu filmando ele ainda, é, te peguei né, aí é só rapaz, equipamento, equipamento estilo NASA mesmo aí, ela filma todos os ângulos cara, conforme tá aquela bola ali ela filma tudo ela, acho que deve ter umas umas 15 câmeras né, muito bacana, esses caras são terceirizados né, pro Google Maps, Street Views, você pode ver as pistas e tudo pro Google Maps, inclusive vai ver eu, já que os flogueiros não me pegaram, o Google mapa me pegou viu, rapaz tava tão bom até agora, ver se você travou foi a tudo viu, sem qualquer carro que para, que quebra no meio, eu ia dar esse tipo de coisa aí aquela lá é a pôde estalhada ó, já vamos passar por parte dela aí cuidado, veículo parado no acostamento à frente sempre alerta, tranquilo, toma cuidado eu me dei mal, devia ter ficado lá na central, não tem nada não, não vamos esquentar a cabeça com isso não essa câmera ali sim é uma verdadeira GoPro né GoPro nível Master Hair haha bem acertam a GoPro essa em cima do Google ali ó essa sim é GoPro vou botar uma dessa em cima do caminhão, imaginou que massa cara mas deve sair milhares de deve sair uma fortuna uma câmera dessa aí né pra ter esse foco, ter essa esses ângulos aí só ali virado pra trás tem cinco câmeras ó ela pega o formato de uma bola né, tudo galera fechando o vídeo 3 aí daqui a pouquinho aí vamos abrir o vídeo 4 acho que tem um caminhão para isso que tá meio tranquilo aqui aqui antigamente do lado desse rio aqui tinha uma favela muito grande aqui foi tirado tudo deixa eu desligar esse área que tá muito mais lento aqui ó tinha uma favela muito grande aqui ó eles tentaram depois retomar aí fazer construir do lado aí do rio aí mas foi tirado foi canalizado o rio feito um monte de coisa aí mas ajudou bastante aqui né era muito trocado tem pessoas que moram aí nesses buracos de viaduto eles moram dentro disso ele é ovo fechando aqui então galera o vídeo vamos passar aqui pela ponte estalhada